Ê, bonito sim, horas que no ontem, nos tradição, vingado na chão Ê, bonito sim, horas que no ontem, nos tradição, vingado na chão Da banca, bato com o furanã, pra que acaba nunca mais, e pra ficar dentro dos corações Horna, coladeira, colação, vingado na chão, pra que acaba nunca mais, e pra ficar dentro dos corações Horas que no banho, e afora, e no ontem, a batucaderas, na derenuta, na do torno Rapazinho de praia, que de tudo rodeado, na sumada da banca Da banca, bato com o furanã, e no ontem, a batucaderas, na derenuta, na do torno Rapazinho de praia, que de tudo rodeado, na sumada da banca Rapazinho de praia, que de tudo rodeado, rapazinho de praia, que de tudo rodeado, na das glórias de praia, que de tudo rodeado, na da banca Música 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 Música